Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui hoje um recheio de coco. Ele vai ser coco no final, colocar abacaxi, mas aqui só o coco para ver como é que eu faço, viu? Eu comprei uma vazeira, como vocês estavam me pedindo, em ml, viu? Para ficar mais fácil para vocês. A vazeira está seca, vou colocar aqui uma colher bem cheia de margarina, pronto. Já cheio, viu? Tá aqui. Pesar. Vou descontar, não dá para ver, mas vou descontar aqui, viu? Deixa eu tirar essa caixinha aqui. Eu iria usar só um pouquinho menos, viu? Para ficar mais fácil para vocês, eu vou tirar a caixinha toda, viu? A caixinha toda. E tá lá aqui. Não ganho nada para fazer comercial, viu? Porque eu faço o que eu uso mesmo. Se ganhar essa também é bom, mas não ganho então, não tem jeito, né? Eu gosto de mostrar o que eu uso, viu, pessoal? Eu nunca vou mostrar algo aqui que eu não uso. O que eu não conheço, vou falar o que eu sei, não sei, viu? Só faço o que eu uso. Tá vendo? Foi uma colher bem cheia de margarina, uma caixinha de leite condensado. Agora o leite que eu sempre coloco em peso, eu vou colocar agora em ml, viu? Só para saber certinho. Quer ver o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar aqui, viu? Vou zerar. Aqui, eu comprei hoje, viu? Só para mostrar para vocês o tanto que é. Vou descontar aqui, ó. Vai ser 250 gramas de leite, viu? Vou ver o quanto dá em ml. 250, 280, desculpa. 280, cadeira, 280. Passou 5 gramas, porém, tá bom, sem problemas. Então, 280 gramas deu exatamente, deixa eu ver aqui. É, mesmo tanto, viu? 280 gramas e meia era a mesma coisa. 280, 280, viu? Deu um pouquinho só abaixo de 300. Então, mesmo tanto de gramas de leite é o tanto de leite condensado. 280, tá bom? Está aqui, ó. Cadê? Deu um pouquinho a menos só, viu? Comentando, vamos colocar elas por elas. 280, 280. Então, ficou fácil, viu? Nem eu saber que era assim. Deixa eu colocar o leite de zerar aqui. Colocar. Parece que fica mola, mas não fica, viu? Depois que cozinhar, fica perfeito. Margarina, leite, leite condensado. E vou colocar uma colher de farinha de trigo peneirada, tá vendo? O trigo depende da quantidade de recheio vai fazer. Peneirar aqui. Pronto. Bem fácil, fácil, fácil. E vou colocar aqui meia xícara de coco seco desidratado. Que é meia xícara, viu? Pessoal, o coco que eu uso é esse aqui, ó. Nordeste. E tem um do coco também, que é muito bom, viu? Ele é sequinho e tem pouco açúcar. Tem uns na rua que é de 15 reais, 14, que tem muito açúcar, então eu não uso. Parece que tem mais açúcar do que coco. Esse aqui tem pouco açúcar, viu? Ele é um de adoçado, porém é bem pouco. Eu só gosto desse do coco. É uma embalagem cinza, prateada. Tá vendo aqui de um quilo, viu? Muito bom ele. Então, leite condensado, leite, margarina, coco e farinha de trigo. Essa aqui, pessoal, é uma base, viu? Essa base que serve pra tudo. Foi essa base. Pode colocar coco, chocolate, leite em pó. Pode colocar amendoim, que fica uma delícia. O que que vem? O que vem na cabeça, pode colocar na cabeça, viu? Depois de cozido já e pronto, de frio, aí pode colocar morango, negresco, bombom, abacaxi, pedaço de chocolate. Pode pôr pêssego, entendeu? Lembrando assim, que é bom fazer direitinho, pra quando esfriar, tá aquele creme. Porque se colocar o abacaxi aqui, que já é mole, já, um recheio mole, aí vai desandar, viu? Fez, deixa esfriar direitinho. Depois que esfriar, aí coloca o abacaxi cozido, morango, pêssego o que for. Esse vai ser hoje de coco com abacaxi, viu? Agora eu vou pegar aqui assim e vou misturar o trigo, viu? Eu vou usar menos dele. Eu fiz esse tanto pra mostrar pra vocês a quantidade de leite condensado, viu? Que a caixinha é ruim de medir em ml, mas com peso é melhor. Então, eu tô colocando uma caixinha cheia, ficou mais fácil fazer. Mexer aqui, solver aqui todo o trigo, tá vendo? Solver o trigo. E pra moça, eu falo que é bom de solver no leite condensado. Eu não fiz o que a gente fazia, esqueci de misturar o leite condensado. Mas tá aqui também, aqui é a base, viu? Leite condensado, leite, trigo. Coloquei o coco, margarina. A base é sem nada, é sem coco, viu? É só o leite condensado, trigo, margarina. E o leite, é a base. Dessa base, eu faço todos os meus recheios, viu? Deixa eu levar lá pro fogão. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. As panelas aqui, recheio já pronto, porque é pra hoje, recheio. As massas de hoje, vendo? Que eu vou usar hoje. Aqui as panelas, o forno velho, que é muito bom. E aqui, meu fogão. Que é nosso fogão. Nosso, né? Aqui são os meus recheios, tipo, acho que eu fiz de manhã já. Meus recheios eu faço no mesmo dia. Vou confeitar à tarde. Chocolate e coco. Eu só faço o recheio antes, quando o bolo é pra cedo. Aí eu faço de noite. Pra adiantar logo, né? Pessoal, e aqui a calda, viu? O que que eu uso a calda, ó. Tá fervendo, tá vendo? Tá vendo? Ela tá fervendo, ó. Mãe colocou o que? Colocou leite condensado, água e açúcar. E a essência. Por que o feio? Porque fervido, ele segura mais, aguenta mais, viu? Antes eu fazia sem ferver e durava menos. E aqui é o abacaxi, ó. Que vou colocar naquele recheio de coco. Não mostrei cozinhando porque demora demais, viu? Mas aqui é abacaxi normal. Um pequeno, né? De três, quatro reais. Coloca o açúcar e água. Só pra ferver. Mãe colocou tudo, tudo igual, viu? Aqui, quando chegar nesse ponto aqui, não precisa deixar todo ele pedaçar, não, viu? Chegou aqui, tá ótimo, ó. Depois que esse aqui esfriar, o recheio esfriar, é só colocar dentro do recheio e misturar. Cuidado pra não colocar muito no recheio e ficar muito cheio o bolo e quebrar, viu? Tem que saber a quantidade certa. Deixa eu pôr aqui no lado. E vou ligar o meu recheio, o nosso recheio. Que é nosso, né? É meu, do cliente e dos seus. Tá vendo? Agora é só misturar agora. Como coloca muito leite, parece que não vai dar errado, mas não dá não, viu, gente? Dá certinho, certinho. Eu descobri que deixei mexendo. Eu colocava um pouquinho, mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até eu cheguei a esse ponto. Eu achei muito bom. Quando eu fazia só com leite condensado e um pouquinho de creme de leite, ele ficava tipo um doce, se escorria, sabe? Dá mais trabalho. Fui colocando, né, cheio, medir, medir, mexer aqui, mexer aqui, até eu cheguei a esse ponto. Deixa eu desligar aqui, já tem... Pode mostrar aqui, viu? Até bem, já. Deixa eu derramar, viu. Olha as bolas, tá vendo? Tá. A fumaça está saindo. Então aqui já está bom, vou desligar, viu. Já feveu, já derramou, já derramou, já derramou, já derramou, já derramou já. Eu vou desligar aqui. Eu faço muito porque eu faço muito bolo, então desce bastante, né? Mas para quem faz pouco bolo, para fazer menos, depois de usar, põe na vasilha e põe dentro do congelador. Aí que eu for usar, é só tirar antes para descongelar, viu. Aqui é um recheio do bolo de 15 centímetros, são duas camadas, de chocolate e um de coco. Tá vendo? Esse também é para o bolo de 15 centímetros, só que eu não vou usar tudo, porque eu fiz a mais. Só para mostrar aqui para vocês. Se eu fosse pesar o leite condensado na balança, aí fica ruim, porque nem todo mundo tem a balança em casa. Então, colocando a caixinha cheia e falando a quantidade certa de leite, é bem mais fácil. O resto é só com vocês. Então, eu fiquei até duas da manhã. Eu peguei os vídeos por vídeo lá, os dos primeiros, fui para ver as perguntas, né? Porque, às vezes, o YouTube não mostra quem perguntou, quem comentou. Eu tenho que procurar um por um. A hora do olho é a metade, já estava com o seu, eu fui dormir. Hoje eu vou ver de novo. Os mais novos, né? Aqui que comentou, ele não mostra. Mostra um, dois só. Quando eu não falar, porque eu não vi, viu, pessoal. Não foi porque eu não quis, não, viu. Eu faço questão de parar, se eu vou ter um bom tempo, ficar respondendo essas pessoas. Vocês, né? Querendo ou não, o canal está crescendo por causa de vocês. Então, eu tenho que dar atenção a vocês. O YouTube é só uma forma de enviar os vídeos. Se não fosse vocês, não teria nada. Então, quem dá satisfação a vocês. O máximo que eu puder melhorar aqui, se não, eu vou melhorar para vocês, viu. Não ajudando o outro. Vocês me ajudam, que não tem como, tem, é, lá no YouTube ajuda também, ajuda muito boa. Eu comecei a estar crescendo rápido, viu. Graças a vocês. Então, que eu souber que não é muito, é pouco, mas eu vou passar. Não, não, não escondo. No começo, aqui no bolo, até uns meses atrás, eu não falava para ninguém, meu recheio e nem minha massa. Por quê? Cada um tem que ter seu segredo, né? Bom, melhor, não sei. Mas, eu gosto dela e tem que ter o meu. O povo me perguntava, eu não falava. Porque eu só tinha a fonte de renda dos bolos. Hoje, eu sei que o YouTube está crescendo e vai crescer, perguntou, vem, então, já posso ter duas fontes. Então, eu posso já passar para vocês, que estão me ajudando, a minha receita. Mas, sempre eu falo, viu, faça menos. Não faça, faz tudo, não, viu. Faça pouco, vê se você gosta. Aí, se gostar, pronto. Aí, vocês, continuam. Não é porque eu falei que é o certo, não. É porque cada um acha de uma forma. Não gosta de um jeito. Eu sei que tem muitos canais bons aí, que ensinam direitinho, ensinam muitas coisas boas, hein. E vale a pena ver também. Aqui em Teixeira tem bastante confriteira, tem um monte mesmo, hein. O que eu só não conheço, ainda tem uns 20. O que eu sei que tem canal, é o J.O. Que é de... Esqueci o nome dele. Eu vou lembrar, hein. Josiel, com esse poder que trabalha direitinho, trabalha muito bem. Sempre estão postando vídeo aí. Jéssica, Tico, não sei se ela continuou, eu já tinha feito com o canal. Natiel também tem um canal. Não lembro o nome, eu vou... Depois eu vou ver o nome dela, Sérgio. Vou lembrar o nome dela. Do canal dela, viu. Ela trabalha muito bem, ó. Aí, tem outras confriteiras. Que é Fran, tem Sasca, tem Janusa, tem... Tem... Tem queimar, gente. Tem Néo também, que mexe com o bolo também. Deixa eu ver se eu lembro. Tem muitos, sabe. Eu não lembro direito. Tem Fabietti. Tem uma que tá aqui na cabeça, mas eu não lembro dela, né. Mas, assim, tem muitos, muitos, muitos. Uns eu nem conheço. Outros eu conheço e esqueço o nome. Eu sou muito esquecido. Não vejo nenhum problema em falar o nome deles aqui. Nem problema de divulgar o nome deles, de passar o contato deles. Vejo nada. Se chegar alguém, Sérgio, seu bolo não gostei. Eu quero de alguém. Eu passo o contato de alguém. O dinheiro do cliente é fazer onde quiser o bolo. Faz onde quiser. Faz comigo, faz fora. Não tem o bem as pessoas, não. O cliente trabalha, o dinheiro, ele escolhe onde fazer. Escolhe, se paga mais em conta, mais caro. Aí, o cliente que manda. Por isso, eu não tenho nenhum problema de indicar ninguém. Indico, mas eu só não falo o preço nem sabor. Porque eu não conheço, nem eu não comer, não falo. Pessoal, eu falo, tomo descontato, mas eu não sei preço nem sabor. Eu sou o contato. Sem problema algum. Caso não tenha seu espaço, eu não trabalho de uma forma. Eu não tenho concorrente. O meu concorrente sou eu mesmo. Se eu fizer coisa errada, eu vou parar pelo meu erro. Se eu fizer bom, vou ser beneficiado. Então, eu sou o concorrente. Eu vejo ele dessa forma, viu? Por isso que eu indico sem medo nenhum. Quando me manda bolo que eu não faço, eu falo, olha, se eu não faço, eu sei quem faz. Eu mando descontado. Sempre fui assim, desde o começo, viu? Eu só não dava a minha massa no começo, não aguantou. Tá aí no site, já todo mundo já viu, já. Boa ou não, mas saiu. Quem quiser ir gostar, continua. Eu gosto da massa, né? Se eu achar um melhor, se eu conseguir fazer o melhor, eu faço também. Porque eu não vou postar também. Salgados, eu indico o meu amigo Douglas. Muito bom salgadeiro. Um bom e um preço bom também. Eu sempre indico ele. Assim vai. Eu compro em jeans, faço a festa, na mira, na loba. Tudo eu compro. Tem um grande amigo de Jadson aqui, tem gente boa demais. Jad, Diana, Fernão, Ronaldo, Galeg, Bastinho. Todo mundo. Edinaldo, Tita, Periúdia. Toda gente boa demais. E agradeço sempre, primeiramente, a Deus, né? Porque Ele nos dá sabedoria, força, saúde para trabalhar. Deus. E aos meus clientes, né? Porque não adianta fazer as coisas e não ter cliente. Eles não voltaram a indicar. Então, obrigado por todo mundo que estão indo, voltando, indicando. Até aqueles que já acompanham, talvez não gostaram também. Agradeço também, que é normal. Para o cliente, compra onde achar melhor, onde for melhor atendida, onde gostar. Não é obrigado a comprar melhor nenhum. Ele trabalhou, suou, suou, suou. Então, o dinheiro dele, hein? Para aqueles que já vieram voltar também, muito obrigado por isso também. Se não fosse vocês, eu não estaria fazendo bom não até hoje. A gente tinha parado já. Só outra coisa que eu falo sempre sobre o preço, né? Assim, ó. Eu vejo da forma de ganhar um pouquinho menos e vender mais, viu? Isso é coisa minha. Agora, se você tiver um preço maior, estiver ganhando mais e vendendo bem, pode continuar, viu? Muito bom. Também queria ser assim. Quem vender mais e ganha mais. Só que, às vezes, um preço maior não significa que vai ganhar mais, viu? Por quê? Eu prefiro ganhar 100, 120 por dia, 80, 90, do que ganhar 200 no final de semana só e mais nada. Lembrando que a coisa é minha, viu, pessoal? Quem quiser vender mais caro, pode que tá certo. Tem que ganhar mais mesmo, porque o bolo dá trabalho, toma tempo, estressa às vezes. A pessoa não faz quase nada, só bolo, bolo. Mas é melhor assim do que você ficar cansado de não ter trabalho, entendeu? Melhor você cansar trabalhando que cansar desempregado. Quando eu falo que eu tô cansado, não é reclamar, né? Porque cansa normal, nós somos seres humanos, até as máquinas, elas quebram, não aguento. Imagina nós, somos carne e osso. Mas tá aí, ó. Fazendo, trabalhando, divulgando o trabalho agora. Que eu vejo que tá crescendo devagarzinho, mas tá crescendo. Quem sabe um dia, no canal grande, eu posso comprar minha casa, né? A intenção é essa. A menor, a de mãe. A casa é pra ela. Se eu falar que também não presta atenção, eu sou mentira. Tem sim a intenção de canal crescer, ganhar um dinheiro, ajudar as pessoas, comprar minha casa, tem que comprar, não tem dinheiro. Eu vou ter onde Deus quiser. Aqui é simplesinho, mas aqui é a alugada, né? Um dia eu vou ter a nossa. E eu vi uma boa esperança de conseguir isso no YouTube. Não vou mentir pra ninguém, não. Uma boa esperança mesmo que eu vi, hein? Não sei se vai dar certo, Deus quiser. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Já chegou no ponto que eu quero, viu? Um ponto legal. Como ele vai ser para de tarde, então, ele vai esfriar normal, vai endurecer normal. Pra ficar aquele creme. Eu vou misturar aquele abacaxi aqui dentro. Não todo, porque ele é muito. Se eu colocar todo, não vai caber no bolo. Eu vou tirar uma parte aqui, assim, essa parte aqui. Vou usar só a parte de cá, porque eu fiz mais. Para mostrar para vocês. Tá bom? Vou desligar. Tá com esse demais já, hein? Cheio de coco, coco, chocolate, abacaxi, toda aqui na calda. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Vou ver aqui se eu lhe entregui e mostrar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que foi que eu mostrar aqui. É algo importante, pessoal. Ah, tá, levei. Faça, levei. Vou tirar aqui a pedido. Ontem eu fiz um vídeo mostrando os meus topos. Muito, muito meus topos, né? Ficou um vídeo meio assim, meio faltando muitas partes, mas é só ideia, só. Eu estou começando aqui naquele formato, não sei fazer direito. Me perguntaram que papel eu uso. Eu uso o papel fotográfico, que é esse aqui, ó. Papel fotográfico, vendo? Ele é lisinho, não é adesivo, é papel mesmo, liso, tá vendo? Vende em papelarias, cerca de 70 a 80 centavos cada folha. Se comprar resma, fica até mais em conta, viu? Porque vem, acho que é 25 ou 50 na resma, fica muito mais barato. Mas, quem não tiver impressora em casa, pega, faz, monta o desenho, leva na house, onde for, que faz impressão, e pede para imprimir com o seu papel. Eu tenho um papel já, quero imprimir esse desenho aqui, ó. Esse papel, no formato bom, qualidade boa. Você tem que ter a qualidade boa e tem a maior. Põe na boa, tá bom já. Fica assim, ó. Muito barato, eu faço lá na Max Collor, ele cobra 2,50 por folha. Fica muito, muito barato, viu? A moto passando de novo. Todo dia ele passa, essa hora. Marca ação comigo já. Não é tono de bolívio, tem oficina. Tem uns topos que o pessoal manda, que era aquele estilo 3D, que é muito lindo e mais caro. Aí eu mando para uma colega minha, Grace Topos, que ela faz os topos. Que é a esposa de jeans e embalagens, tá vendo? Eu divulgo todo mundo, não tem o porquê não fazer isso. Quando eu falo do Amélia, eu não ganho nada do Chantilly Amélia, tá aqui, ó. Não ganho nada. Eu falo porque eu gosto, porque eu uso e acho bom, entendeu? Se ganhar também vai ser bom, não vou mentir. Quando eu falo do trigo fina, também não ganho nada, nem conheço o pessoal do fina. Mas eu divulgo porque é muito bom, é mais caro ou é? Mas vale a pena. Quando eu falo do Italaco, é a mesma coisa, eu não ganho nada, porém, eu uso o Italaco. Eu já usei outros e não gostei. Se o Moça fosse mais em conta, eu usaria o Moça, que é bem melhor, né? Mais consistente. Então, deixa eu te dar uma coisinha aqui. Espera, aqui, deixa eu mostrar o vídeo de fundo. Deixa eu te dar um pano. Está quente, não vou queimar a mão. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Aí, ó, meio fica. Tá indo assim já, viu? Depois que esfriar, fica ótimo. Aí, ó. Esfriou aqui, já era, ó. Ah, eu vou usar daqui a pouco. Deu uma uns quentadinha, põe na geladeira pra esfriar logo. Se for urgência. Também já me perguntaram sobre minhas massas, se eu aço no mesmo dia e confeio no mesmo dia. Pessoal, massa grande, eu não pego mais no mesmo dia, que demorou de esfriar. Eu só faço hoje massa pequena para o mesmo dia, se caso eu esquecer a massa. Porque como eu tenho várias encomendas, eu aço a massa um dia antes, à noite e faço de manhã. Sempre deixo duas ou três de reserva, porque sempre o povo está ligando aqui no bolo, né? Mas se ligar, essa hora já é 12 ou 1 horas daquele pra hoje, eu não aço mais. Porque como eu tenho bolo pra fazer ainda, vai me atrapalhar. Porque eu tenho que fazer a massa, fazer mais recheio, ter que ir no centro fazer o desenho, entendeu? Aí, tá muito tempo. Porque pra quem tá atrasado, qualquer 10 minutos é uma eternidade, viu? Quem tá atrasado, 10 minutinhos, 5, parece que é muito tempo. Então, pessoal, espero que tenham gostado e aprendido mais uma parte dos meus recheios, viu? Agradeço de coração por estarem sempre aqui comentando, compartilhando, curtindo meus vídeos. Eu não esperava que ia ser assim, porque eu comecei só postando fotos de bolos. Nem achava que ia postar, por postar mesmo, né? Nem sabia que ia crescer. Mas tudo no tempo de Deus, né? Sabe o que faz? Ninguém pede dinheiro a Deus. Pede o quê? Pede saúde, pede força, sabedoria. Entendeu? Mais um dia pra tentar de novo. Se eu errei hoje, amanhã eu tento, tento de novo, viu? Se errou amanhã, tento. Porque desistir é pior. Certinho, pessoal? Sempre dá certo, viu? Sempre dá certo. Eu já quebrei duas vezes, já. Quando eu vendi os bolinhos pequenos, fiquei quase 10 anos com eles, escrevei duas vezes, insistindo. Errando e insistindo. Foi bom? Não. Não foi bom. Porém, faz parte da dor do aprendizado, né? Depois que eu coloquei o bolinho, que eu vi que deu certo, eu parei com os bolinhos. Se eu tivesse coragem de parar um ano antes, eu estaria bem melhor, porque eu não ficava devendo o que eu fiquei devendo. Mas é tudo assim mesmo, no tempo certo. Também, se eu tivesse parado um ano antes também, eu não teria esse bolo de festa pra fazer. Então, eu não teria o canal. Não estaria ensinando o que eu sei um pouquinho. Estaria em outro trabalho. Ou até melhor do que hoje, eu não vou ser, né? Mas já passou, eu não posso ficar pensando. Já foi. Acabou? Agora é o de hoje em diante. Certinho? Fique com Deus. Boa tarde. Bom dia para todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.